Ela tá mesmo no vilarejo dos sonhos. Ela tá se passando por Manuela. Regina arma contra Isabela. Eu já sei o que eu vou fazer. O quê? Rebeca percebe a mudança da filha. A manhã tá estranha. Estranha como? Ah, diferente. E Marina se arrisca pelas gêmeas. Eu preciso ver com os meus próprios olhos se é a Manuela que tá no vilarejo. Nesta terça, nove e meia da noite. Ai, meu Deus. Cômpleces de um resgate.